Já adquiriu o seu kit de proteção espiritual? O link vai estar aqui na descrição e você vai poder adquirir a sua pulseira de limpeza espiritual, a sua pulseira contra olho gordo e inveja e o seu colar de proteção contra as energias ruins de turmalina negra. Lembrando, você não precisa usar com você, somente de ter perto de você ali na sua carteira, na sua bolsa, na sua pochete, já vai te proteger. Corre no primeiro link da descrição e venha conferir, aproveita que está no lançamento e está na promoção. O preço vai subir, venha se proteger. A vidente Chaline Grazic fez previsões novas, inéditas e revelou coisas que vai deixar a todos arrepiados. Então eu peço que vocês compartilhem esse vídeo nas redes sociais e assistam até o final. Prestem atenção em tudo o que a famosa vidente falou, tá? Eu vou deixar o Instagram dela aí na descrição pra quem quiser acompanhar o trabalho da famosa vidente e roda esse vídeo. Bebe, bebe. Me contem como é que vocês estão. Eu estou maravilhosa com meu cabelo novo. Olha gente, que coisa linda esse cabelo. Troquei meu mega. Maravilhoso. Me contem como é que vocês estão. Como é que vocês passaram a tarde de vocês, a noite de vocês. Bom, pessoal. Sobre o BBB. Vamos conversar um pouquinho referente às visões e previsões. Quando eu falei da Aline, eu disse que ela chegaria a final. Então agora vamos pensar comigo, tá? Eu, uma vidente, eu peguei foto. Eu acho que era de 23 participantes, né? Sem antes começar o BBB. E eu consegui prever que exatamente aquela pessoa chegaria na final. Então vocês têm noção do quanto é válido a minha espiritualidade? A Aline, ela chegou na final. Poderia ter sido a campeã. E agora eu vou dizer por que a Aline não foi a campeã, tá? O BBB foi manipulado. E essa é a primeira edição que eu vejo que realmente teve uma manipulação. E eu fiquei bem chateada por ter essa manipulação. porque falou que a Aline ia ser uma das finalistas. Sim. Desde o princípio, desde qualquer outra previsão, eu já tinha falado que a Aline seria uma finalista. Porém, ela não ganhou. E teve manipulação, tá? Não sei por que da manipulação, não sei por que dessa situação, mas enfim. Amanda também é vencedora e também é merecedora. E é uma pessoa boa também, né? Parabéns pra ela e parabéns pra Aline também. Que vocês sabem que eu tenho, digamos assim, um apego muito grande pela Aline. Tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre a novena. Pessoal, muita, muita, muita gente me mandando feedback da live, tá? Muita gente me mandando feedback da novena. E eu tô extremamente feliz. Muito feliz. E eu vou contar um testemunho pra vocês agora. O meu testemunho. Quando eu decidi fazer essa novena, eu também estava precisando desta novena. Não foi só vocês, não. Fui eu também. Você sabe que eu sempre tive bastante ansiedade, né? E o meu coração, ele sempre disparava, 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 disparava muito. E aí... Eu fui em um médico, numa médica, enfim, aonde ela falou que eu teria que, se não passasse, né? Eu teria que fazer o cateterismo. E ablação. E aí o meu mundo caiu. Fabrício, os meus exames estão ali? Me alcança pra mim? Deixa eu contar uma coisa pra vocês, tá? Aí, simplesmente, o meu mundo, pá, desabou. E eu me senti... Eu questionei Deus, né? Eu falei assim, bom... Deus, como pode eu ajudar tantas pessoas e eu ter que fazer isso? Não é justo comigo, não é justo com a minha vida, e se for assim, eu não vou conseguir ajudar outras pessoas. Só que o espiritual dizia assim pra mim. Chaline, a partir do momento que você curar os outros, você será curada também. Aí, eu tive a ideia da novena. E eu sabia que essa novena iria trazer muitas pessoas curadas. De todos os tipos de cura. Cura de câncer, cura de pulmão, cura de coração. Do que vocês imaginarem iria ter cura? Porque essa novena eu fiz no osso do peito. Sabe quando tu tá lascada por dentro, mas tu vai ali e faz? Fabrício, alcança meu exame, faz favor. Fabrício, ó. Eu vou pedir pra ele trazer meu exame e eu vou mostrar pra vocês. Me alcança meu exame, faz favor pra mim. Ih, tá lá embaixo no carro do meu avô. Tá na rua? Ah, bom. Bom, o exame tá lá embaixo no carro, mas eu vou mostrar, eu quero... Eu tô falando na live, eu tô dando um testemunho, Fabrício. Não tem nada. Então, gente, eu vou explicar pra vocês o que deu no exame. Eu fiz essa novena e no oitavo dia da novena, algo... Eu tava dormindo assim, deixa eu explicar pra vocês, tá? Eu não sei se vocês já tiveram a paralisação do sono. Eu tive uma paralisação do sono e eu acordei muito ansiosa de madrugada, do dia... Do dia sétimo da novena pro dia oito. Eu acordei muito ansiosa, muito ansiosa, muito ansiosa, coração disparado. Eu falei pro meu marido, gente, tá me dando um troço porque eu tô muito nervosa, meu coração tá acelerando muito. Aí depois eu peguei no sono e eu tive a sensação de uma cirurgia espiritual feita em mim. Eu tive a sensação dessa cirurgia espiritual feita em mim. Mas aí, sabe assim, não que eu tava duvidando da minha espiritualidade, mas eu pensei, será que não... Será que não era um sonho? Será que não era uma coisa ali da minha cabeça que não tem nada a ver, né, gente? Que às vezes a gente... A gente... Sonha, né? Enfim. Não. Aí, adivinhem. Fui fazer o eletro hoje, um holter, eu fiquei monitorada, ninguém viu, ninguém nem percebeu que eu tava com os aparelhos. Eu fiquei monitorada com o holter e eu fiz a ecografia toráxica, adivinhem. Meu coração é 100% saudável. Não tenho nada, nada, nada. Tanto que eu quero mostrar pra vocês quando eu puder o exame, porque agora tá lá embaixo zero arritmia. não tenho arritmia, não tenho nada. A mulher disse assim, guria, o teu coração é melhor do que o meu umas mil vezes. Então, isso sim foi um milagre na minha vida. Então, eu queria agradecer a Deus. Eu queria agradecer a vocês, tá? Pela fé que vocês depositam em Deus. E eu queria também dizer pra você que essa novena que a gente fez, mesmo que vocês não percebam, ela mudou muito as vidas. e não só mudou como ergueu pessoas. Então, eu queria falar pra você uma coisa. Independente do vale que você está passando, inclusive hoje, quando eu fui fazer meu exame, uma pessoa saiu correndo, me abraçou e disse assim, Shai, meu Deus do céu, eu tô com diagnóstico de câncer, o câncer tá fazendo metástase, literalmente. Eu preciso de... quando ela me abraçou, eu senti que aquela mulher precisava de uma oração, de um amparo. E naquele momento eu disse assim, presta atenção, gente, o que eu falei pra ela? Eu disse assim, ó, Deus, na tua infinita bondade, se for da tua vontade, Senhor, cura esta mulher. E quando eu abracei, assim que eu senti essa mulher me abraçando, eu vi que Deus tinha curado essa pessoa. E eu tenho certeza que ela vai voltar contar o testemunho pra mim. Então, eu queria dizer pra você que tá aí do outro lado, Deus, Ele é tão poderoso, Ele é tão magnífico, gente, que Ele muda tudo da água pro vinho. Não tenha medo de depositar a tua fé em Deus, Ele é poderoso. As pessoas só duvidam de Deus quando elas não conhecem Deus. Elas só duvidam de Deus quando elas não não tocam Deus com virtude. Então, nesta noite, antes de qualquer julgamento que você possa fazer sobre mim, para mim, eu te convido a você olhar pra dentro de Deus, de si e depois pra Deus. O que que Deus quer pra tua vida? qual é a cura que tu precisa? O que você tanto busca? Você acredita mesmo? Ou você acha que Deus é brincadeira? Eu queria falar pra você, Deus não é brincadeira. A tua vitória vai chegar num tamanho tão grande que vai ser algo estrondoso. Vai ser algo tão maravilhoso e tão verdadeiro que você vai dizer assim, como que eu não conheci Deus antes? O que que é você conhecer Deus? É você olhar pra dentro de Jesus e você de Deus e você enxergar Ele é o teu Pai que está no céu e é Ele que pode mudar a tua vida. Não é irmã da igreja, não é pastora, não é evidente, não é clarividente, não é não sei quem. é Deus, entenda e enfia isso na tua cabeça, é Deus. Deus, Ele é soberano, Ele te guarda de todo mal. Ele te guarda do aço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus te livra das ciladas que você nem sabe que você teria. Deus é verdadeiro, Deus é onipresente e onisciente. Para de olhar para as coisas mesquinhas e olha para Deus com verdade. Confia que quando você aprender a confiar em Deus verdadeiramente, Ele vai mudar a tua história. Amém? E esse foi o meu testemunho, um lindo testemunho que eu vim aqui muito feliz, mas muito contente, muito assim, muito feliz mesmo contar para vocês, não que eu duvidasse de Deus, mas muitas vezes a gente faz o quê? A gente faz provas com Deus e a gente passa a não acreditar, mas Deus, Ele existe, Ele é maravilhoso e nesta noite Ele está aqui para dizer para você, acalma o teu coração. Ele vai te abençoar e todas aquelas coisas ruins que tiveram na sua vida vão estar em um bálsamo de esquecimento e você vai ser nova criatura em Cristo. Nova criatura em Cristo. Eu vou aproveitar essa live, já que estamos aqui, para fazer algumas previsões, tá? Eu vou fazer cinco previsões para o pessoal que está aqui e depois eu vou fazer algumas previsões para o Brasil e para o mundo. Enquanto eu orava e falava de Deus fazer novas criaturas, eu consegui visualizar uma jovem aqui. esta jovem faz mais ou menos uns dez dias que ela tem tido pensamentos suicidas. E o espiritual fala que ele vai acalentar o teu coração. Esta tua depressão vai sair da tua vida. A tua história vai mudar. É só mais um pouquinho, diz o Senhor. A segunda previsão que eu tenho, eu tenho uma pessoa aqui na live, o lado direito do rosto dela, muitas vezes ele amortece. Ele amortece com força. E aí você fica pensando, meu Deus, o que é isso, gente, que nunca amorteceu o rosto? Deus vai dar um livramento na questão da tua circulação. A terceira previsão que eu tenho, uma pessoa que mora na casa oitocentos e oitenta e oito. Sim, oitocentos e oitenta e oito. Um símbolo do infinito. O espiritual fala que vai dar um livramento para essa pessoa que está aqui na live com esse número. A outra previsão que eu tenho, eu vejo uma moto. Uma moto, é como se fosse aquelas, é uma moto preta, é uma cento e cinquenta preta. O nome da moto é uma moto cento e cinquenta. Tenho, tenho o número quatro nesta placa. O Senhor vai dar um livramento literalmente para essa pessoa. A outra previsão que eu tenho é que uma pessoa aqui que tem um filho chamado Daniel, ou marido, ou irmão, não sei, alguém que está aqui na live. Deus vai dar o livramento também para essa pessoa porque essa pessoa iria cair em uma emboscada. Então, receba este livramento das mãos do Senhor. Agora, eu vou passar algumas previsões para o Brasil e para o mundo, tá? Gente, quando eu fechei os meus olhos, eu vou tentar interpretar essa visão. Quando eu fechei os meus olhos, eu via como se fosse um monte de... Tipo assim, ó. Eu vou explicar a visão que eu tenho para vocês entenderem. Parece um monte de dominó, sabe? Mas não é bem dominó. É umas paredes grandes que elas caem uma atrás da outra. Tipo um efeito dominó e esmaga ou machuca pessoas. Então, a visão que eu tenho é que cai coisas assim, ó. Tipo assim, uma atrás da outra empilhadinha, como se fosse um efeito dominó, mas esmaga pessoas. Então, vamos pedir para Deus livrar dessa revelação ruim, que isso não ocorra. Segunda previsão que eu tenho é que no Mato Grosso vai ter um grande incêndio. Eu vejo algo relacionado à floresta, à mata, no Mato Grosso. A terceira previsão que eu tenho é que... Olha, gente, essa previsão que eu tenho me preocupa muito, tá? Porque não é a primeira vez que eu vejo, já é a segunda vez que eu vejo. Eu tenho uma visão de um avião caindo com uma pessoa muito importante dentro, tá? E é um homem. É um homem e isso gerando muito pânico para muitas pessoas. Eu só não entendi a questão ali do pânico para muitas pessoas. Mas vamos orar e vigiar, tá? Outra previsão que eu tenho é que eu vejo o falecimento de uma cantora e eu fico muito triste porque essa cantora, gente, ela é uma pessoa jovem, tá? Uma pessoa, eu acho, pelo menos, ela é muito bonita. é como se o tratamento, ele não, como é que eu posso explicar? Ele não estivesse fazendo efeito. Isso me preocupa, me entristece e me deixa muito assim, é uma coisa rápida de uma hora para outra, tá? Então, isso me preocupa um pouco. Quanto ao BBB, que nem eu falei para vocês, olha a minha capacidade de evidência. Antes mesmo de começar o BBB, um dia antes, eu falei na Ana Maria Braga que a Aline teria a chance de chegar à final e poder ser a campeã. Porém, não foi, mas chegou à final, assim como eu previ, assim como todas as outras previsões do BBB também se concretizou. porém, dessa vez, sinto muito, mas teve manipulação e isso me deixa muito triste porque para mim ver uma manipulação dessas, não é que a Amanda não foi merecedora, não é isso, mas teve manipulação, tá? A outra previsão que eu tenho, eu vejo, gente, eu não sei, eu consigo ver um monte de pessoas e elas levantam uma tocha de fogo, não sei porquê, tá, gente? Eu vejo um monte de pessoas levantando um... tochas de fogo, como se fosse ou em protesto ou algum tipo de algo para querer chamar atenção. Outra previsão que eu tenho, eu vejo uma pessoa, uma atriz global, mais velha, tá, desencarnando. e essa me preocupa muito, porque é uma pessoa que eu gosto, é uma pessoa... é uma pessoa muito, digamos assim, fez muito sucesso. Triste, né, gente? Vejo uma pessoa também, essa pessoa que eu vejo aqui, deixa eu explicar para vocês. Ela fez o... como é que é? Ela fez o... apresentou o fantástico. É uma mulher ruiva. Eu vejo algo acometendo esta pessoa ou uma descoberta, trazendo sofrimento para essa mulher. A inicial do nome dela é P, tá? Outra previsão que eu tenho, um cantor de inicial D é uma pessoa que canta sertanejo, passando por grandes dificuldades, muitas dificuldades. Então, vamos pedir oração para o mundo sertanejo, vamos pedir oração para as pessoas gente, eu vejo na minha cabeça Deus que me perdoe, um... como se fosse assim, a variante de uma doença, uma variante de uma doença, trazendo mais um baque para a população. A variante de uma novena, de uma novena, ai, de uma doença, desculpa, trazendo preocupação. É como se a COVID, deixa eu falar uma coisa para vocês, é como se a COVID ela ressurgisse ou ela tivesse uma variante, alguma coisa que começasse a fluir de uma forma errada. Trazendo um pouquinho de pânico para as pessoas, de novo. Então, vamos nos cuidar, vamos nos cuidar, por favor. Tá bom? Gente, foram essas as previsões. Ah, outra coisa, hoje uma previsão minha, infelizmente, se cumpriu. Lembra que eu falei para vocês que iria ter um incêndio ou algo em uma fazenda de um famoso e aconteceu. Infelizmente, aconteceu. Tá bom? Foi do Zezé, né? O beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Semana que vem tem um projeto lindo, que é o projeto Guria Milionária, que vai ser um projeto onde muitas mulheres vão ser ajudadas. Estou preparando esse projeto com muito amor e carinho para vocês, mulheres, tá? Pode ser para homem também, mas principalmente para as mulheres. Creio que Deus curou muitas pessoas nessa novena e se prepara porque semana que vem tenha outra novena. Uma novena maravilhosa, uma novena poderosa para abençoar você e a tua vida. Beijão e até mais. Bom, amigos, compartilhe o vídeo nas redes sociais, deixa o like de vocês aqui para o YouTube continuar engajando o canal cada vez mais, né? Vão lá no Instagram da Chaline, link está na descrição. Um grande abraço para todos vocês e até mais. Você já se inscreveu no canal do Vidente Rodrigo Tudor? Considerado o guru dos famosos e um dos maiores videntes do Brasil, seu canal não para de crescer. O link está na descrição e o contato está aparecendo na tela para uma consulta. Consulte-se já com o Vidente.